Os bezerros ficam separados das mães, aqui ó, claro, então os bezerros ficam do lado, as vacas ficam do outro. A Emy me falou que dá mais ou menos 700 mil litros de leite pra 200 cabeças de gado, juntando com os pequenos. Foi isso que eu entendi, talvez ela me escreva depois e mais tarde confirme esse número. Achei muito, 700 mil litros de leite pra 200 cabeças? Sei lá se isso é ou não é, mas dá muito. Aparentemente elas estão bem confortáveis, né, mas vamos ver.